Amigo, bora lá trabalhar então, bora lá que agora o nosso campo aqui enquanto fica aí crescendo o nosso arroz que é o nosso novo campo aqui Vamos lá colher lá o nosso contrato então mano, chegou a grande hora hein Cara, bora lá ver se a gente mete fiche naquele contrato Renan, porque você tá ligado que agora a gente tem bastante arroz pra colher hein cara Sim, vambora então mano, a coisa tá feia, a gente tá apurado demais Galerinha, vambora aqui, vamos dar partida no nosso ideal, nossa não na verdade né Do vizinho né, porque não vai onde se não tiver dinheiro de comprar uma dessa né É mano, seria um sonho de consumo né rapaziada, quem sabe mais à frente assim como a gente conversou com vocês Renan, eu vou ver se eu consigo acelerar bastante no fendizão aqui, porque você tá ligado que eu tenho que buscar a colheitadeira ainda né mano Então eu vou deixar ele parado no lugar estratégico pra você lá, pra descarregar e já vou voltar correndo pra pegar a colheitadeira, tranquilo? Tranquilo mano, eu tô indo aqui no que eu posso aqui, tá acelerando muito aqui também mano Tem que tomar cuidado com a barra de corte ali que não tá 100% ali em cima não Porque senão depois ela cai ali galera, aí acaba dando errado né mano É mano, antes que a gente vai arrumar dinheiro pra pagar essa máquina aí né Renan A gente vai ter que começar a rodar bolsinha pra pagar ela Vai ter que vender as cuecas furadas homem né, já não tem cueca É oi, vai ter que vender um rim Vai ter que vender tudo homem, vamos vender a fazenda inteira aí né Comprar a colheitadeira e ficar sem fazenda daí, o que que você acha? É isso aí mano, aí complica, mas Renan Tem uma coisa muito diferente aqui mano, que eu acho que eu não cheguei a comentar com você Eu não sei se eu lembro se eu comentei mano Eu não sei se eu lembro se eu comentei, foi boa, mas beleza Tem um campo de milho aqui Renan, que esse milho é só pra silagem, você já viu? Ah sim, num vídeo você já falou isso, milho verde é da direita aqui, é isso? Isso, esse campo é só pra silagem cara Pensa num campo diferenciado né cara Uma curiosidade que eu tenho é se ele rende mais silagem Renan Será mano? Não sei, eu sei que ele só serve pra silagem, pra grão ele não colhe Eita rapaziada, já deu ruim aqui no ar de virar mano, já deu ruim no ar de virar aqui Eita nóis, bom, eu voltei aqui pro nosso T-5090 galera E já vou correr lá pro campo né mano, porque a coisa tá feia, não pode enrolar não Bom, eu não sei porque eu vim por esse campo aqui, sendo que eu vim Que eu vim lá, o trator de Sally Hill, era só passar reto ali, mas eu segui o rastro dele Mas vai onde que você ganta de capacete aqui né galera? Ô, mas eu vou te contar viu Poxa, mas o que que eu fiz o milho? Não eu, tô falando eu mesmo, é que eu vi ali que tinha duas estradas, certo? Tinha uma que passava reto e ia até a direita, eu peguei da direita Seguindo você Eita nóis, deixa eu abrir o GPS aqui pra mim ter uma noção É, qualquer uma das duas chegava né, mas beleza, vambora Mano, esse campo aqui que a gente vai colher é? É isso mano, ele é um campo mediano vai, pra essa colheitadeira eu acho que a gente não vai demorar muito E Renan, mais pra frente a gente vai precisar comprar uma carretinha pra transportar isso aqui velho Tá quase pegando nos carros mano Caramba, galera, vamos ter que socar a colheitadeira no meio da batata do vizinho Acho que é batata isso aqui, ou beterraba, não sei Pra gente poder comprar a nossa barra de corte mano Eu sei que se for batata, eu tô passando longe, viu, não quero nem saber Eu também tô passando longe homem Bom, tá comprado aqui Eu vou meter o louco e vou passar por cima do barranco aqui galera Pra mim sair dessa rodovia, eu tô com medo de bater em algum carro, Renan Eita, pega Tá, eu vou fazer o seguinte mano, vamos Vamos fazer o seguinte aqui, vamos selecionar a nossa colheitadeira Tá desdobrando ela pra gente começar já a colheita mano Bom, eu sei que mais a frente eu vou querer dar um talento nessa colheitadeira também mano Você começa a colher e depois deixa um pouquinho pra mim, beleza? Eu quero conhecer ela pô Olha o tamanho do campo homem, olha o tamanho, você acha que eu vou colher tudo isso aqui rapaz? É isso aí meu mano, nem pode né cara, porque tem que ajudar os amiguinhos né mano Os amiguinhos gostam né Com certeza, já comecei a colheita aqui homem, eu acho que eu vou redoar o campo viu É mano, eu vou te falar pra você ô Renan Que aquele campo de batata que a gente viu, que é um campo que a gente tá correndo né Por ser batata, mas o vizinho vai ficar rico isso aqui mano, tá muito bonito velho Sim, deixa eu desligar aqui o giroleg Não deixa isso aqui ligado não, porque isso aqui é o famoso giroleg de verdade É isso aí, dá um lagzinho legal hein galerinha Pra quem não sabe, o giroleg é o giroflex que ele tá falando pessoal Aquele coisa que eu tô rodando em cima ali ó Eu até liguei agora pra ele Nossa senhora, olha a visão disso de dentro mano Eita, caraca mano Bateu no olho de gato aqui, o negócio voou velho Pera aí galerinha Cara, não vai dar pra não passar aqui Renan Por que mano? Eu vou ter que esperar passar esse estande de carro aqui pra não poder passar na ponte Sério? Caraca mano, olha onde que a gente... Que tá enrolado galera Não Eu acho que eu vou conseguir passar depois que esse último carro passar Uma pequena pergunta, com que trator você tá? Eu não tô com o trator, eu tô com a colheita dele, esqueceu? Ah, verdade, eu pensei que você tá trazendo o trator Sim, por isso que eu falei pra você Renan Que mais a frente a gente vai ter que investir uma carretinha pra transportar essa barra mano Ah, tá A gente tem que ver quanto que tá rumo Acho que não é muito cara não mano Não, não vai ser não cara Eu sei que agora que a gente tá na correria Eu não vou voltar lá atrás pra pegar uma carretinha né galera Mas assim que der a gente vai dar uma olhadinha assim pra ver se acha uma bacana Nossa véi, você tá maluco? Esse campo é grande mano Você pensa que não é, sério, mas é grandinho sim mano É, vamos meter ficha aí pra nós terminar logo viu mano Porque o arroz nosso tá no jeito ali Caramba rapaz, eu vou te contar Ela tá quase 30% aqui, mas comecei Caraca, que legal E o que que é Renan que você tá colhendo aí mano? Mano, só te falar que é trigo Caraca, mas é o trigo né Tá ligado que rende muito né cara Sim, tá rendendo demais Inclusive eu quero dar uma olhadinha galera Será que tá 100% aqui? Não, tá 0% mano Não tem nada Cara, você imagina se tivesse 100% Renan Você tá doido a mim? Pois é mano, tá 0% Tá aqui não Nos vizinhos aqui Eles não costumam usar nada né mano Então Então Ô homem Parece que tem alguém Parece que tem alguém no rádio PX Aí tá Tá precisando de um Doril aí De uma procura aí Porque Eita, nós então Tem que conversar com esse cara aí viu mano Meu rádio é uma dor Parece que tá bem baixinho aqui Mas deu pra mim perceber também Deu pra perceber né Mas bom rapazada O importante é o que importa né mano Bora lá Tô com 40% já homem Tá 40%? Caraca mano É o trigo é uma cultura bastante bacana Por isso né galera Paga menos Mas o cara Mano, rende muito velho Tá rendendo demais isso aqui Tá louco Caraca Que tamanho de campo que tem disso aqui Deixa eu ver o que é isso aqui velho Renan Isso aqui é beterraba mano Nossa que tanto velho É beterraba? Eu achei que era batata Não é beterraba Pior que é verdade lá 50% já vai dar? Caraca mano Eu vou chegar ali O Renan já vai colher o campo inteiro Pô Desse jeito aí Mano Eu tô rendendo o campo inteiro mano Pra você ter noção Até que eu não cheguei nem na metade dele Caraca mano E essa coletadeira é grande hein cara Imagina se fosse a menor É na verdade eu tô com ela aqui né Vamos ver como é que vai ser Mano Eu só tenho alguma coisa de dizer Você tá lascado meu mano Você tá lascado velho O certo é eu praticamente Tentar fazer um wait aqui né galera Pra mim indo e voltando Pra não atrapalhar o Renan Porque eu vou ter que parar a coletadeira pra descarregar Ele vai tá meio que passando Eu acho que eu vou atrapalhar Então Tá vamos ver Vamos começar a colher por aqui mesmo Não E sabe o que eu tô fazendo nos cantos Porque tem meio que uma relevação Perto do Da estrada sabe Aí eu tô fazendo nos cantos Mas depois eu acho que eu abro um wait Eu vou tentar fazer uma volta aqui também com você E depois a gente vê o que a gente faz Aí A hora que eu ver que ela tá enchendo Eu tiro ela pro cantinho Beleza Beleza Cara que campão bonito hein Renan Olhando pra frente ali Você vê que tem aquela fazendona Mano Aquele lago ali deve ter uma chilape ali hein Renan Tem que Nós tem que tirar um dia só pra pescar ali o meu É Tem que ver se o dono deixa também né cara Porque você tá ligado que esse dono de 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 posto assim Os caras é bravos hein mano Sim Ó Dá pra ver só a amarelinha do estelho ali em cima lá mano Olha lá Caraca mano Eu não tô nem te enxergando velho Eu tô te vendo mano Cadê você mano Eu tô aqui Ah agora eu vi velho Aqui aqui ó Bem no finalzão aqui mano Agora eu vi mano É que a colheitadeira tu é preta E tava na parte mais escura da árvore sabe Aham Mas cara Eu imagino que deve tá sendo muito bacana aí mano O tamanho da colheitadeira velho É tá sendo bacana E tá rapaz Eu vou te contar aqui homem Tá dando um trabalhinho aqui Por causa da relevação do terreno aqui Da 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 estrada Da estrada aqui Tem vez que a colheitadeira fica patinando Caraca Uma colheitadeira desse tamanho do esteiro tá sofrendo hein Renan Pô Acho que a barra de corte é muito grande também pra relevação né mano Sim é grande mano Mas a gente tá fazendo o possível aqui pra tentar colher tudo Entendeu cara E cara Tô gostando muito dessa área aqui hein Renan De colher cara Bastante bonito assim A paisagem Não sei Cara eu vou te falar a verdade Se a gente tivesse um campo desse tamanho aqui Mano Já Olha eu vou te contar viu Eita Renan Você quer um campo desse tamanho aqui pra você plantar batata Pra colher Não Longe de mim Vai pra lá com batata homem Tem que plantar coisa boa Não coisa ruim Pô louco mano Batata tá muito dinheiro Pô É Mas o trabalho que tá também Pelo amor de Deus É homem Eita Quem sabe um dia né galerinha Mas Mano Eu boto fé que a gente consegue comprar essa fazenda aqui hein Renan Eu sou sonhador Mas tem que ser otimista Tá ligado Sim mano Mas galera Então é o seguinte Então A gente tá quase enchendo aqui Já estamos chegando ali perto do reboque Eu acho que eu vou tá descarregando ali Estale Porque Aí já dá certinho mano Acho que vai dar certinho Inclusive Pra mim chegar até no reboque E vai encher a coletadeira mano 95% Caraca Sério que deu isso Renan Mano Mas você é muito cagão Véi Entendeu mano Eu vou até abrir aqui o cano Aqui rapaz Olha aí ó Vamos chegar pertinho mano Eu acho que vai encher bem certinho Mas mesmo mano Bem no finalzinho Eu tô olhando Eu tô olhando aqui Se não encher bem pertinho Vai ser quase hein Renan É só dar uma malobradinha Aí já era Não E o pior que vai Já encheu mano Encheu É Eu tô vendo você tentando colher Que a roda aí Mas tá bom Não Ninguém viu nada não Deixa eu tirar a lona Aqui desse reboque Pra gente já descarregar Isso aqui galera Letra N Vamos tirar do outro Também né Deixar pronto Aí ó Boa Vamos descarregar Vamos descarregar aqui agora Como é que tá aí A questão Eu e o Selly Tá cheio Tá média Cara aqui vai demorar Um pouquinho viu mano Pra encher ainda Tô bem suavezinho aqui Colhendo aqui de boa Né galerinha 10km por hora E assim vai Renan Beleza então Galera é o seguinte A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Mesmo que deixar aquele like Zé pra nós Fica com Deus Fui É isso